Rádio Botafogo Eu vou falar um assunto que toda a torcida do Botafogo quer saber que é a tal da auditoria Sabemos que foi promessa de campanha do Mais Botafogo nas últimas eleições Sabemos que alguns movimentos já foram realizados Isso nos foi dito inclusive pelo nosso querido Carlos Eduardo Pereira Na entrevista que gentilmente nos concedeu em janeiro passado Porém resultado que é bom até agora a torcida não teve acesso E aí o Botafogo quer saber, já foi concluída a auditoria? Qual é o impasse? Quando é que a torcida que está ávida pela abertura dessa caixa preta Terá direito finalmente a essas informações? E aí eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz ao candidato Marcelo Guimarães Inclusive prometi a ele que faria ao senhor O senhor fez parte lá no primeiro mandato da administração do Maurício Assunção O que o senhor enxergou? O que de tão nefasto pode sair dessa auditoria Que faz com que haja tanta demora em finalizar esse processo? Olha, eu sou muito transparente O que acontece é o seguinte Nós contratamos uma empresa para buscar momentos que poderia se achar alguma coisa Em torno de alguma parte financeira, uma avessação Nós tivemos, acontece que isso custa muito caro Essa investigação é muito cara E nós não temos condições de fazer O que nós fizemos é que o Conselho Fiscal reprovou as contas do Maurício Em segundo lugar, hoje nós estamos com um processo de improbidade administrativa Que nós demos entrada, se não me engano, sexta-feira ou quinta-feira da semana passada Então, isso vai dar, ensejar a apuração Que vai fazer o papel até na própria auditoria E em terceiro, esse caso do Aldebrecht também Com essa notícia clínica também Que nós estamos apurando Então, nós estamos, não dá para a gente fazer aquela auditoria Que nós pensávamos que é muito cara Então, nós não temos condições francesas Nós estamos pensando aquilo que nós vamos tentar mostrar a todos os concedores O que é que, efetivamente, ocorreu Então, vamos lá Muito obrigado Obrigado.